Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira, do canal Brincando e Aprendendo o PS. Vamos falar sobre emoções e sentimentos? Compartilho com vocês o livro O Monstro das Cores. Espero que gostem! Este é o Monstro das Cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, atordido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca? Quanta bagunça você fez com suas emoções? Assim, todas emboladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. A alegria é contagiante. Brilha como o sol. Pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar. Doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só. E não tem vontade de fazer nada. A raiva. Arde como um vermelho vivo e é feroz como um fogo que queima forte. Quando está com raiva, você sente que cometeu uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde. Se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores. Leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. E organizadas funcionam melhor. Veja que bom. Já estão todas em seus lugares. Mas, e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? E aí, gostaram da história? Deixe seu like. Deixe no comentário o que você está sentindo. Se inscrevam no canal. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Beijos e até a próxima. T Moves ecompanía. Tchau, tchau. Tchau, tchau.